Vamos dar continuidade à nossa atividade do caderno sobre as representações dos espaços, que a tia falou sobre os pontos cardeais, que vocês lá na frente vão entender que vai ter os pontos cardeais e os colaterais, só que aqui a tia tá só ensinando só esses, certo? Pra não confundir muito a mente de vocês. Quantos são os pontos cardeais? Quem sabe? São quatro, né? Quais são eles? Leste, Sul, Leste, Oeste. Sul, Leste, Oeste e Oeste. Onde é que o Sol se põe? Qual parte? O, O. Lembra da esquerda. Lembra da esquerda de vocês. Ó a mão da tia. Lembra da mãozinha de vocês. O Sol se passe no Leste e se põe no Oeste, certo? Vamos lembrar desse detalhezinho, pra gente não esquecer. Agora, responda. Em que cômodos usamos? Em que cômodos usamos a cama? Em O. Lembra da planta baixa, onde a gente faz o desenho das partes da nossa casa, onde vai ser o quê, o que a gente vai colocar? Qual é a parte que nós usamos a cama em casa? Qual é o cômodo? Que é chamado de cômodos. Quarto. Quarto. Cozinha. É, ninguém vai tomar. Cozinha. Não, eu te coloque Su, S, U. Do fogão. Qual é a parte que nós utilizamos o fogão? Cozinha. Cozinha, cozinha. Cozinha. U, é nem não, é U. Caradinha. L. O que? U. O que? Espera aí que eu tô na cama ainda. Certo. Carangarro. Qual é o cômodo que nós colocamos? Carangarro. 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 S. T. Aqui ajeita já, isso está assim. É. E o chuveiro? Vírgula. Banheiro. Certo? Quando alguém perguntar assim, o cômodo da sua casa que você dorme, certo? O cômodo são as partes das divisões da sua casa. A tia está com o rosto todo coçando hoje, meu Deus. Não se assuste não, mas a tia está com o rosto irritado. É por quanto também dá frieza à noite, que a tia está levando aí. Quarto. Então, coloca aqui. Vamos lá. Quando falam em cômodos, estão falando das partes, dos espaços, que também, vocês sabiam que também a nossa casa é representada por alguns espaços. Espaços esses que são chamados de cômodos, certo? Por isso que existe a famosa planta baixa, para a gente poder localizar esses espaços. Qual é o espaço que você gosta de brincar? Mariana, qual é o espaço que você gosta de brincar na sua casa? A. 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 T. 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 Pode ver umas casinhas pequenininhas Pronto, aí pode fazer uma cidade, uma outra de casinha, certo? Tem areia, tem areia Pronto Tia, sabe como é que eu vejo quando olho pra baixo De um avião? A altura, porque eu tenho medo de altura, eu tenho medo Mas eu nunca viajei, eu viajo Presta atenção, a tia usou, olha a expressão que a tia disse Imagine, imagine é fluxo da nossa imaginação A gente pode viajar só no pensamento? A gente não pode pensar os olhos e imaginar que a gente tá uma hora dessa Num lugar bem bonito, cheio de árvore Uma cachoeira, eu posso imaginar isso? Posso? A mesma coisa Imagine que nós vamos fazer um passeio Segundo ano Vai fazer um passeio de avião Aí a turma do segundo ano, todo feliz, vai entrar dentro do avião Quando a gente tá lá em cima, mesmo com medo, a gente consegue olhar Muito bem Desenhe tudo que você imaginar mesmo B, A, B, A B Nossa, tô aparecendo, mas é uma baleia, isso sim O tio, o meu tá aparecendo, mas é uma baleia Desenhe, usa a criatividade A tia sido também nunca foi boa em descer A minha tá aparecendo, a minha tá aparecendo, mas é uma baleia A minha tá aparecendo, mas é uma baleia A minha tá aparecendo, mas é uma baleia A minha tá aparecendo, mas é assim mesmo Eu assisti a aula da terça passada, foi Ficou engraçada, porque tipo, o vídeo começou a arriscar o quadro Na terça passada Oi, mas quando quiser Quem tem o quadro? Ó, preste atenção Acho que foi o Gustavo, preste atenção Deixa eu te dar um recadinho rapidinho Tá, tô lá pra baixo Tchau